Deixa eu só dar uma olhada aqui no seu problema, elementos. Ó, esse aqui é o seu problema, tá vendo? Olá, tudo bem? Boa tarde, vamos corrigir o seu trabalho. Aqui você tá falando, né? Está receosa dele estar um pouco extenso. Perceba aqui que é um TCC. TCC, geralmente as instituições para TCC pedem de 35 a 40 páginas. Dissertação, mais ou menos, umas 60. E tese, por volta de 100 a 150 páginas. E aí tem essa média aí, né? Entre as instituições, mas é bom você ver na sua instituição. Geralmente a média é essa, mas você confira lá na sua instituição. E vamos ver aqui o seu trabalho. Introdução. Você pode colocar aqui, partindo disso, vírgula. A pesquisa responde ao seguinte problema de pesquisa. Dois pontos. Qual o destino do indivíduo que se identifica em duas minorias distintas simultaneamente. Tem faculdade que pede justificativo, objetivo geral. Meus específicos, tudo dentro da introdução, tá bom? Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Colocar aqui dentro, porque aqui dentro da introdução tem um bloco para o objetivo geral. E depois desfazer isso aqui, clicando aqui, jogando a lixeira. Deixa eu só dar uma olhada aqui no seu problema. Elementos. Ó, isso aqui é o seu problema, tá vendo? Eu não vi você colocando... Eu não vi esse problema lá, não vi essa pergunta lá. De que forma o negro surdo na educação contribui para a visibilidade das minorias? Tornando monitor de apoio à inclusão mais apta à discriminação e epistemicídio linguístico. Se você acha que tá truncado, que tá errado, né? Que você é quem sabe do seu tema, você pode fazer algumas trocas aqui no que tanja os substantivos. Ou então, né? Tornando monitor de apoio à inclusão mais apto para discriminação. É apto para discriminar. Não sei se tá certo isso. Talvez teria que mudar alguma palavrinha aqui, né? Vamos lá. Ah, sim. Mais apto para agir contra a discriminação. Se você quiser, pode ajeitar aqui. Colocar aqui, ó. Tornando monitor de apoio. Mais apto contra a discriminação. Esse aqui é o seu problema de pesquisa. Você pode melhorar essa questão, tá? Objetivos específicos. Por que eu digo isso? Porque o seu problema de pesquisa... O problema de pesquisa é o qual você vai passar, né? Eles primeiro olham o que, ó. O problema de pesquisa. Então, eu sugiro que você melhore aqui. Colocando essas palavras aqui. Aqui também, ó. Mais apto contra a discriminação. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri